Camisetas da Resistência Tokusatsu você só encontra na loja Kanikus Moda Nerd, link na descrição. As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. DENDI SENTAI MEGA RANGER veio com a proposta de tecnologia com conceito base. Isso pode ser observado como na representação de cada integrante que variam de celular, satélite, computador, chip, câmera, televisão e etc. Isso é refletido também na ambientação da série, com uma central da tecnologia localizada no Galaxy Mega, que fica no espaço. E como não poderia deixar de ser, a série em si fez muito uso de recursos tecnológicos para aquele período, como computação gráfica e de composição digital, para os efeitos especiais. A série também teve elementos colegiais, com os integrantes da equipe sendo estudantes do ensino médio. Essa ideia foi do produtor da TV Asahi Taro Yuamoto, que pretendia melhorar a audiência com um elenco mais jovem. Nesse Sentai, o Mega Black é definido como o líder da equipe. Cada um dos integrantes tem sua personalidade bem definida. Como Kenta, o Mega Red, que é preguiçoso com os estudos, rebelde e impulsivo, porém corajoso. Koichiro, o Mega Black, é o líder responsável e sério, sempre com um grande senso de justiça. Shun, o Mega Blue, é um entendido em computadores, um pouco mais introspectivo às vezes, mas com um grande senso de humor. Shisato, a Mega Yellow, se assemelha a Koichiro, é sempre sensata e irresponsável. Já a Miko, a Mega Pink, tal qual Kenta, ela é preguiçosa e está abanada, engraçada e tem um bom coração. Dentre os integrantes, podemos ver alguns dramas típicos da vida escolar, como preocupação com o futuro, com notas, com os professores, tudo isso aliado aos deveres de serem super-heróis. Vemos também questões amorosas, como Shisato a Mega Yellow, que tem interesse amoroso em Koichiro, o Mega Black, e demonstra isso inúmeras vezes, mas o rapaz parece não entender, ou se faz de desentendido. Além de Miko, que também demonstra sentimentos para com Shun, mesmo eles sendo opostos. Mega Ranger trabalha com essa dualidade da ficção com elementos de dramas humanos, que torna um limiar interessante, associando a questão escolar com o conceito de tecnologia. Música